Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos, então, a mais informações da novela Espelho da Vida, que aos poucos aí as coisas vem tomando o seu rumo. Nesse vídeo, quero falar com vocês um pouco sobre a guardiã, a dona Albertina, que sabemos aí que está prestes a retornar. Vale lembrar que em uma conversa entre André e sua avó, eles conversaram que após ela cumprir com sua missão de proteger o Espelho, que possui um portal e ajudar Cris, ela iria nascer em uma família onde seria muito amada. Logo após a guardiã deixar seu posto e sumir, André perguntou a Vicente por onde andava, vó Albertina, e Vicente disse que ela estava em outro lugar por ter deixado seu posto e permitido com que Isabel quebrasse o espelho, deixando-a-se em Cris presa no passado. Mas isso logo, logo vai se resolver. Nem tão logo assim, pois vai ser somente aí no penúltimo capítulo, como já sabemos. Mas falando aí de volta sobre a volta da dona Albertina, muitas teorias têm surgido na internet. Uma delas é de que ela voltaria como filha de Cris. Isso ainda não temos certeza. A única certeza que temos é de que André, sim, esse vai voltar como filho de Cris e Daniel. Mas agora, pessoal, surgiu um novo pensamento relacionado à dona Albertina e decidi passar para vocês aqui e pedir a opinião sobre o que vocês acham sobre o assunto. É uma possibilidade, mas eu não me recordo se a dona Albertina já tinha sumido nessa época. Se vocês lembram aí, comentem para que possamos trocar ideias. Está sendo cogitado de que dona Albertina vai nascer como filha de Gigi, pois já sabemos sobre a gravidez de Gigi e tudo que ela está passando, e ajuda que está recebendo de Marcelo e o apoio de Alain. Acredito que Gigi termine a novela com Mauro César, que vai assumir a paternidade da criança. E quanto a essa possibilidade, vamos precisar aguardar, pois não lembro de quando Gigi chegou na cidade e se a guardiã já tinha sumido. Caso não, então ela não pode ser a filha de Gigi, pois Gigi chegou na cidade grávida, tendo em vista que no momento da concepção de uma criança, o espírito de quem vai reencarnar já fica ligado, pois não poderia a exigir estar grávida e a guardiã entrar depois de carona. E você? O que vocês acham dessa possibilidade, pessoal? Se vocês recordam se a guardiã já tinha sumido quando o Gigi chegou, deixem aí o comentário, pois vou ser sincero em dizer aí que não lembro com clareza. Mas se ela já tinha realmente sumido, é uma possibilidade. Como também a possibilidade da guardiã ser a filha de Cris. Mas as informações que eu tive é de que Cris vai descobrir aí no último capítulo estar grávida de André, né? Então vamos aguardar aí o desenrolar. Qualquer informação que eu me encontrar, eu vou passando para vocês. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos por assistirem ao vídeo e por estarem aí participando e comentando. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até mais. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!